Salve, Curveiros, firmeza, bem-vindos a mais um vídeo do canal Curva1, e nesse vídeo estamos rodando o primeiro rolê com Polônia em 2023. Olha que da hora, estamos completamente sem embreagem. Olha isso. Olha a troca. Tá esquisito. Mas nós vamos trocar o câmbio dele. Então vocês vão ver aqui um câmbio 6 marchas, projeto completamente único no Brasil, portanto se inscreve no canal Curva1 e deixe seu like se você gosta desta plataforma. Eu adoro esta plataforma, que carrinho bem acertado. Ele é melhor que o Gol e não é tão pesado quanto o Golf. Então, o Polo 9N3, que é a plataforma dele, eu adorei. Meu primeiro carro, tenho ele já, sei lá, 8 anos, e agora ele está turbão, intercoolado, intercooler novo do Arreal Radiadores. Vamos testar. Eu não vou acelerar tudo o que dá aqui agora, porque o carro estava parado. Primeiro que a gente não tem embreagem, e segundo que a válvula está no VEDA, no famoso VEDA. O parafuso está todo vedado, para vir o máximo de pressão possível. Aí com certeza vai vir o máximo de pressão, vai explodir tudo. Esse carro tem que andar com 0,9 de pressão, é uma pressão legal para pistão em biela original. Depois a gente forja, aí o coletor de admissão de plástico aguenta, sei lá, se eu uso um quilo e meio, aguenta. Aí depois disso tem que botar coletor de alumínio, né? Vem bem, fica gostoso. Mas olha, eu acho que já deu certo. Eu nem estou acelerando, já está zerado de pressão. Olha o TPS, que é aqui, porcentagem de quanto eu estou acelerando. Que da hora, mano, olha isso. Olha, de quarta. Olha, de quarta. Completamente sem embreagem. Completamente sem embreagem. Quinta marcha. Estou sem por hora. Muito legal. Deu certo o intercooler. Deu certo o intercooler. Veio pressão. Qual que é o problema que a gente tinha antes? Eu tinha colocado um intercooler de BMW, ficou muito grande. E aí não vinha a pressão. E agora eu arrisco dizer que está com... Está mais espeto ainda do que... O carro está todo desalinhado. Vou fazer depois uma revisão na suspensão. Mas então antes a gente acelerava tudo o que dava. Ele não vinha mais do que 0,4 de pressão. Agora só nessa aceleradinha que eu dei de nada, já veio o 0,4 de pressão. Então o intercooler realmente deu certo. Legal. Intercooler validado. Hoje é o seu dia de sorte. Você pode ganhar esse belíssimo Omega 4.1 com apenas 72 mil quilômetros rodados. Por apenas R$ 2,99. Acesse o link agora na descrição do vídeo para você já ter a chance de levar para casa esse maravilhoso tração traseira. Seis cilindros, 4.1 com uma interna impecável. Um carro com apenas 72 mil quilômetros rodados. Isso é sensacional. Isso é Curva 1, meu. Acessa aí para você levar para casa esse belíssimo automóvel. Tamo junto, Curvetos. Bem qualitado, né? Porque ela está rodando 87 graus. Antes estava 94, não lembra? O intercooler não vai interferir na temperatura do motor. Ele vai interferir na temperatura de tomada de ar. Admissão. Que é a temperatura do lado. Ah, entendi. E 3 graus. Tá vendo? Tá bom. Tá num tempo... Uma temperatura bem quente. É bom. É muito bom. E de acordo com o carro vai ganhando velocidade, vai resfriando cada vez mais. A temperatura do motor desse carro é top. Depois que a gente fez o... O cabeçote... Com o Jairão da Retifica Projeto. E depois a gente também... Trabalhou bastante no arrefecimento do carro, né? Colocamos a carcaça da válvula de alumínio. Estamos usando um fluido de arrefecimento excepcional. Então ele vai trabalhar nessa faixa, ó. Até a hora que eu liguei o carro e zerei os picos, a temperatura máxima que deu foi 87 graus. Agora ele está trabalhando em 84. E olha a temperatura de ar subindo. Tá subindo porque tá parado. Exatamente. Parado o intercooler não funciona. Funciona. Pra eu ter um carro que resfria a temperatura de emissão parado, eu teria que ter um ice cooler. Ice cooler. Só que é muito mais caro de montar. Pode crer. Diferente. Mas o que? Ice cooler coloca gelo lá dentro? Exatamente. Ah, não. Esse cara tá... Aqui troca ar com ar. O ice cooler troca gelo com ar. Mas é mais pra carro de arrancada essas paradas? Carro de arrancada principalmente, né? Porque o carro que fica parado, por exemplo, tá ligado? Ele tá resfriando lá a admissão. O carro de surco curto não necessariamente usa ice cooler. Mas pode usar. Por quê? Qual que é a grande vantagem do ice cooler, além de resfriar parado? É você não ter o lag do intercooler. O intercooler ele aumenta a pressurização, né? E aí você acaba tendo mais ar pra você deslocar. Então, consequentemente, você tem mais lag. Por isso que o Polonha não vinha a pressão. Entendi. Porque a gente tinha um intercooler muito grande. Agora a gente tem um intercooler bem menor. Veio pressão. Olha lá. Abriu a válvula termostática. Lembrando que a entrada e a saída do intercooler antigo era do mesmo lado também, né? Sim. Na verdade, assim, o que acontecia? O intercooler era tão grande que, assim, a gente tinha uma turbina pequena empurrando um certo tanto de pressão. Aí a gente empurrava. O ar, o que tinha que fazer? Tinha que fazer isso aqui, ó. Aí ele descia e aí ele voltava. Aqui criava um bolsão de ar e o ar ficava preso aqui dentro do intercooler nessa curva. E aí, consequentemente, não dava a pressão que a gente queria. Aí, o que aconteceu? O Carioca foi lá, apertou a porca pra ver se vinha a pressão e mesmo assim não veio. Então, a gente já constatou. Ó, é um intercooler que foi grande demais. Eu tô um pouco de receio com curva uno. Eu também comentei a mesma coisa. Mas como o curva uno é 16 válvulas, tem um pistão, né? Os pistões são maiores, o carro é mais parrudo. Embora seja 1.6 também, o pistão é bem maior. E a... É 16 válvulas. Então, a gente tem 4 válvulas por cilindro. A gente tem muito mais área de tomada de ar. Então, a gente tem muito mais fluxo. A turbina é maior e ela é pulsativa. Então, tudo isso vai influenciar e eu acho que vai dar certo aquele intercooler. Vamos ver, né? Se não der certo, a gente já sabe o que fazer. É, mas tudo diz que sim. Diz que sim, que vai dar certo. Reza a lenda, né, Leozinho? Reza a lenda. Pelo que tudo estão fazendo. A entrada e saída são possas também. Diferente do... Antes que ela entrar e saída no mesmo lado. Agora ela entra de um lado e sai do outro e tem a tubulação pra voltar pra manter a mesma pressuração que a gente tinha antes. Puta, esse vídeo tá uma aula de preparação. De três marmanjos que não manja nada. Só inteiragem. Três entusiastas. Três entusiastas. Três loucos viciados por carros que não são engenheiros. Muito legal. Olha que coisa maravilhosa, velho. Que raba. Para aqui, velho. Para aqui, velho. Ele tá aí? Aham. Chegamos. Olha ele aí, meu. Um Minion gigante. Olha lá. Chama. Quanto pesa isso aqui? Um cem quilo? Acho que não chega a cem, né? Nossa, chega a cem, velho. Chega. Nossa, mano. O bagulho é sinistro. Vamos ver, vamos ver. Nossa, mano. É um adulto. Nossa, é um adulto gordo. É um adulto gordo. Quem pesa mais? Eu ou ele. Quem pesa mais? O Felipe? Deixa eu ver. Você é louco, Fê. Isso aí nem moto. É pesado pra caralho. É muito pesado, velho. Caraca. Sabe o que eu vou fazer com isso aqui? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pintar de verde e vou jogar no mato. Mas vou pintar de verde e vou jogar no mato. Mas vou pintar de dinheiro também. Vou pintar de verde e vou jogar no mato. Mas aí é melhor você trocar dele por uma azul menorzinha assim. Colocar isso também. É verdade. Você acha que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Legal. Tá aí. Ô, migão. Sem GNV agora. Quê? Olha lá. Aí sim, pai. Aí sim. Show. Quantos cavalos ganhou aqui? Quantos cavalos ganhou aqui? Na retirada do GNV? Ah, deve ter ganhado uns 500. Pera aí, pera aí. Pera aí. 32. A gente devia ter pedido antes, né? Vacilamos. Não, vacilamos não. Não inclui eu nessa. Você vacilou também. Senhor Rápido. Você vacilou, cara. E aí? Tá bom? E aí? Ah, não vamos saber quantos cavalos tem antes, mas a gente pode medir quantos tem agora, né? 10 horas. Só porque eu mandei mensagem pra mim. 10 horas da noite. Eu tava trabalhando. Eu não consigo ir. Eu falei. 10 horas da noite. Ô, vem pra cá, pra oficina. Eu vou soldar o diferencial. Vem cá. Eu não quis ir. Ele falou. Eu preciso jantar. Eu falei. Jantar pra quê? Você não jantou ontem? Com o GNV, propriamente dito, né? É, a gente podia pôr o GNV, medir, aí punha só a gasolina, medir. Porque, assim, o redutor que vai na boca ali já atrapalha pra caramba, mas o gás atrapalha mais ainda. Volta lá o GNV. Pode deixar. Capaz. Deixa comigo, né? Você não sabe. Eu parei pra ler os comentários, um monte de gente falando, né, do vídeo que eu fiz saindo de lado, né? Um monte de cara falando. Nossa, o Caião tá moendo o ômega. Devolve tudo, então, que a gente fez. Volta ele do jeito que tava antes. Os caras tão falando que eu tô moendo, que eu não tô fazendo revisão nem nada, que eu não tô melhorando o carro. Devolve do jeito que tá. Estraga de volta os coxinhos, faz tudo de volta. Já vi nego andar 20 por hora e moer carro mais que nego que andar 200. Quanto é a cota mesmo? 2,99. Dá pra comprar uma só? Dá pra comprar 5. Então vai ser... 15,00. 14,95. É, cara, realmente, você ganha um ômega 4.1 por 15,00, é uma bosta, né, cara? É. 15,00. É. Por 14,99 e é um ômega 4.1 com 72 mil quilômetros rodados. Exatamente. E talvez 90 cavalos de roda, mas isso aí não parece. Quantos você acha que vem? 90 de roda. 90 de roda e 30 de quilo de torque? 25. 25 de roda? Não, mas é que eu não sei, né, cara? O motor, tipo assim, o carro é 90 e porquê. É. Não, pode ser que não, pode ser que nem mais. Pode ser. Na verdade, eu já passei. Deu não. Deu mais aqui, não tô zoando. Eu acho que deu, tipo, 130 de roda. O carro já andava bem antes. Assim, na rodovia. Não, mas isso aí, cara. Mas com aquele kit. Agora sem vai melhorar muito. Esses carros é foda, cara. O carro é bom de andar mesmo sem força. Ela é erda de saída, só, mas depois que embaixo. Você pega os 3.0, que são muito... Apesar de todo mundo falar, não, o 3.0 é muito mais fraco do que o 4.1. Testamos uns 5 ou 6 já. E ainda assim, o barulho anda. O 3.0 vem menos potência? Ah, muito menos. Puta que pariu. Muito menos? Muito menos. Eu acho que o 3.0 mais forte que passou tinha, tipo, 100 cv. É mesmo? Aí tem uns caras que se iludem, que falam. Você tá ligado que vai gerar polêmica essa gravação. O cara que tiver um ômega 3.0 que quiser passar, fica bom. Oh, oh, como que é, caraca? Não, mas oi, a prova. Tá ligado, fica à vontade. O rolo tá lá, tá parado. É sério não, cara, sem zoeira nenhuma. É que assim, eu até entendo o que gera isso tudo. Que esse motor aqui, o 4100, como ele é derivado do motor de bala, ele ainda usa o comando no bloco, vareta, balancinha, etc. É um sistema antigo. O motor CHT tem. Isso, por natureza, é um sistema que dificulta o motor girar. É possível você fazer o motor girar desse jeito, sem problema nenhum. Você consegue fazer. O 3.0, ele tem o comando em cima do cabeçote já, igual 99% dos carros modernos. E aí todo mundo, muita gente fica se iludindo que isso faz com que o motor gire um caminhão, porque esse aí é bem por aí, entendeu? É. Você tem um monte de carro que tem o comando em cima que não gira nada, e tem um monte de carro que tem o comando no bloco que gira um monte, entendeu? Sim. Então, assim, vai depender muito, 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 muito do que é feito. Original contra original, não tem acordo. O 4.1 não é muito mais. Isso aí já passamos um monte ainda. É que, óbvio, você tem que pegar um 4.1 em bom estado de conservação contra um 3.0 em bom estado de conservação. A gente podia fazer um vídeo aqui, né? Alguém tem um 3.0 com uma boa saúde? Traz pra cá pra gente fazer. Você topa, Carioca? A gente já fez isso. A gente faz agora no Curva 1. Então, você gravou o 3.0 do Michael, o Turbo? Não gravei. Eu só vi ele ali. Você não gravei? Não, mas você gravou na rua o carro. Ah, sim. Gravei na rua, na arrancada. Então, esse carro foi o que começou isso tudo. Porque aí ele passou o carro original, e aí o carro, o carro dele, minto. O carro dele já tinha gestão programável, já tinha algumas coisas aspiradas. Já não era o original. E já, e veio menos potência do que deveria. Mesmo com alguns upgrades. Daí ficou aquela pulga atrás da orelha, assim, tipo, Pô, putz, será que de repente os upgrades pioraram o carro? Porque, né, nem sempre as coisas não estão certas, assim. Aí arrumou outros dois ômega 3.0 e um 4.1 pra passar. Os outros dois 3.0 eram muito mais fracos do que o dele, e o 4.1 era mais forte que o todo. Parado, que era o original. Era o original. No documento, se não me engano, é 178. Eu acho que é 168. Então, se não me engano, era isso aí. Tinha 140 e pouco de motor. O 4.1. O original. Eu já passei em um outro que era de um amigo meu que tinha, tipo, mas você via que era um motor mais cansado, tinha, tipo, 130 mais ou menos. Então, assim, o 3.0, se não me engano, deu por volta de 100 cavalos. Caraca, 100 cavalos. Então, esse cara, apesar de ser um motor com uma concepção mais moderna, ele também é antigo. Ele tem menos litragem, e o duro, que as peças são inexistentes. Tipo, você vai caçar, por exemplo, eu tava pensando em montar um turbo. Meu, não acha bronzina, não acha bomba de óleo, não tem upgrade de bomba de óleo, não tem bronzina. Então, em Biela, você manda fazer special order, gasta uma fortuna. Sim, mas ali tem pronto, né? Exato. E é por isso que eu vou montar um Omegão, turbão, tudo que dá, que não é esse. E é nessa que eu finalizo esse vídeo aqui. Só uma vírgula, e dá pra fazer girar 8.000, se quiser. Não é porque... Turbo? Sim, não é porque... Dá pra gente botar um câmbio de... sem ser de estocar, só que ser de 6 marchas? Talvez. Ah, cara, tem que dar, né? Na verdade, eu não sei qual, mas tem... Na verdade, assim... De S10, 6 marchas, acho que funciona, hein? Deve aguentar, né? Essas S10 modernas, você acha que não aguentar? Você acha que não aguentar? Esse motor, assim como o da Caravan, né? Ele dá muito torque, né? É muito torque. O torque é complicado. Na verdade, existe um câmbio americano da Tremec, né? Que é o Tremec e a paeta. O nosso Tremec do alemão vivia dando problema, ele botou aquele 4 marchas da Senta Et. Não, não tem de qual Tremec. É, né? Tem que ser o Tremec... Tem o Tremec nem troller, não é um negócio assim? Porque, assim, Tremec é a marca, né? Então, assim, você existe Tremec pra várias aplicações diferentes. Tem Tremec pra aguentar 2.000 cavalos. De Troller a Viper. Exatamente. Exatamente. Vamos pensar e eu vou tocar essa ideia desse projeto aí. Lógico que não vai ser esse carro. Esse carro é um carro muito zero. Ele merecia tirar esse GNV. Depois eu mostro pra vocês no documento, né? A gente vai fazer isso. Aí eu vou fazer uma estética muito legal no carro. A gente vai fazer um polimento. Tem uns ovinhos pra fazer de lata, né? Um ovinho só. Aqui não é nada, aqui é sujeira. Mas ele tá um pouquinho amassado aqui. Tem um ovinho no capô. No teto eu acho que também tem um detalhezinho. E aí a gente vai zerar, mano. Aí o carro já vai embora. Deixa eu só fazer uma adenda aí. Porque com certeza eu vou perguntar porque eu tô com o olho roxo. Por quê? Porque minha mulher me bate, cara. Você conseguiu falar isso ao vivo? É, eu tenho essa coisa. Todos esses anos, calado. Caio forte. Cachurrasa. Cachurrasa. Eu falei pra você falar. Eu falei que vão comentar. Ah, então tá bom. Por que você bate nele? Não. Ele falou oi. Corta tudo e sai de cor. Não, coloca nada. Não, mas nego vai falar, é. Por isso que eu tô falando. O nego vai falar, nego vai falar. Vem. Ô, negão. Logo mais fazer um vídeo aí pra vocês. Testando carro novo sem o GNV. Vai ser bem legal. Se inscrevam no canal Curva Onders. Seu like pra você acompanhar todos os vídeos de carros preparados. E participem por apenas R$2,99 ou R$14,95, né? Você vai ter as cinco chances aí. Você vai conseguir levantar isso aí? Você vai quebrar as costas, hein? Não, mas aqui... É muito pesado. Não dá pra levantar. Você vai poder levar esse carro pra casa. 72 mil km rodado. Um carro sensacional. Que vai na mão de alguém aí. Sortudo, hein? Queria que fizesse comigo, né? Mas, sim. Tem que pagar a conta. Tamo junto, Curveiros.